Oi, oi, pessoas! Tudo bem? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês como manter as brocas de vocês intactas, né? Claro que se você tiver uma broca de qualidade, e por falar de broca de qualidade, tem aqui o kitzinho, né, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é o kit extension nails, né? Que é um kit que vem todas as brocas já necessárias pra vocês fazer todo o processo do alongamento, desde a retirada do excesso de cutícula até a retirada do alongamento, até, enfim, né, acabamento, afinar pontinha, enfim, todas as brocas que vocês precisam no alongamento já estão aqui dentro desse kit, sem precisar de mais nada, beleza? Mas muita gente tem, acaba perdendo a broca, né, por não cuidar dela de forma correta. Bom, é claro que tem brocas e brocas, tem brocas que não são de aço inoxidável, então enferrugem, né, que você acaba tendo problemas, mas quando você trabalha com a broca de boa qualidade, né, que é de aço inoxidável, como é dessa daqui que eu tô falando pra vocês, como que a gente faz pra poder cuidar da broca e não deixar a sujeira do gel, do pó, agarrar na broca e você acabar perdendo essa broca, né? Quem aí nunca teve uma broca, às vezes, de boa qualidade, que você deixou lá muito tempo, lá com gel, pó, gel, pó, gel, pó, depois agarrou a sujeira, foi lá, usou aquela escovinha de aço que a gente encaixa lá no motor, né, foi lá, colocou a escovinha de aço lá e detonou a broca, né? Acredito que muita gente já deve ter feito isso, né? Então vou mostrar pra vocês como realmente fazer com que a broca tenha durabilidade, né? Então tô aqui com o kitzinho, o que que vai acontecer? Usou a broca, né, finalizou ali o procedimento, não vai ter tempo de colocar a broca pra esterilizar, fazer o processo de desinfecção, de esterilização? Simplesmente vai pegar aqui, ó, uma vasilhinha, eu uso essa daqui de vidro, tá? Que é um baleiro isso aqui, bem baratinho, você coloca o álcool 70, deixa o álcool 70, então durante o seu atendimento você deixa ali a vasilhinha com o álcool 70 ali, tampadinha, bonitinha, acabou de usar a broca, né, coloque ela dentro do álcool 70, por quê? Porque a sujeirinha, aquele gel que fica grudado na broca, né, aquele meladinho que fica grudado na broca, não vai agarrar nos, é, nas, é, esqueci o nome. Gente, então, é, usou a broca, né, coloca ela lá de molho no álcool 70, porque não vai deixar, né, o gel, o pó ficar grudado ali na granulometria da broca, que são os diamantes da broca, e você não vai perder essa broca. Então acabou de usar ali na cliente, né, não vai usar ela naquele momento, não vai ter tempo de lavar ela naquele momento, de fazer o processo, né, de esterilização naquele momento? Pega a broquinha, coloca a broquinha aqui, ó, numa vasilhinha com álcool 70 e deixa ela ali de molho por um tempo, né, até você poder fazer o processo de desinfecção e esterilização da broca. Lembrando que isso aqui, gente, não é o processo de desinfecção, tá? Isso aqui é só para não deixar o gel e o pó agarrar na sua broca e você deixar acumular sujeira na broca e acabar estragando a sua broca, tá bom? Então deixa ali, depois simplesmente vai pegar a escovinha, ó, e vai tirar a sujeirinha ali da broca, pronto, a broca está intacta. Aí você vai seguir com o processo de desinfecção e esterilização normal, tá bom? Bom, gente, lembrando, né, que isso aqui que eu estou falando para vocês serve para qualquer broca, porém, tá, o que eu dou a garantia é do meu kit de broca, que é de aço inoxidável, não tem problema ele ficar de molho aqui, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, inclusive, para quem quer adquirir o kit de broca, eu tenho tanto o kit extension nays, né, que é o kit para o alongamento, para quem trabalha com alongamento, e tenho também o kit que chama rússia manicure, que é para quem trabalha com cutilagem russa. Então tem esses dois kits separados, se você tem interesse, eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo, vou deixar o link do site, né, e vocês podem ir lá e aproveitar, beleza? Então tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê no próximo.